Música Neste momento estou a fotografar a coleção 2010-2011. É uma coleção de inverno com uma paleta de cores bastante calorosa, porque estamos a falar de uma estação de inverno, uma estação quente, com muitas lajes, muitos tecidos naturais, muitas misturas. As formas ficam um pouco definidas sobre os ombros bem estruturados, as formas muito justas, ao mesmo tempo avalunadas. Há dois termos, mesmo sendo inverno, sempre tendo a perna bem à mostra e os ombros mais destapados, digamos, nos. Porque não é bem as suas pernas? As suas pernas não ficam, só mesmo. A roupa assenta-me toda que nem uma luva, só para começar. Já escolhi para ir 20 coordenados, não, 20 que foi o que eu não. Já escolhi para ir 15 coordenados, que vou lá comprar. Portanto, se acham que isso é bom, eu acho que é muito, muito bom. Assenta-me muito bem, é muito gira. Vou comprar, que isto é negócio, as pessoas, depois que eu dela vivia do quê? Vou comprar. Como é que está a correr esta sessão fotográfica aqui com a Ana Sousa e com a Vena Soljão? Está a correr dentro de normal, não é? Nós já trabalhámos há muito tempo, a mesma equipe. Mudamos normalmente de personagem, neste caso é a Vanessa. Estamos sempre, no início da sessão, estamos um bocadinho sempre todos um bocado ansiosos, mas está a correr agora normal. Qual é o estilo desta sessão? Esta sessão voltamos outra vez para estúdio, nós fazíamos sempre em hotéis. Voltamos outra vez para um catálogo muito contemporâneo. Vamos baseá-lo sempre neste cenário cinzente e com separadores brancos. Portanto, vamos fazer um corte no cenário e voltamos outra vez para estúdio por uma questão de opção. E espero que funcione e que os clientes gostem, principalmente a Ana Sousa. O trabalho é a partir um bocadinho da coleção da Ana, não é? A Ana nós já trabalhamos com a Ana há muito tempo e por isso, de certa forma, já estamos um bocadinho dentro sempre das coleções e ela vai nos avisando disso tudo. Eu inspirei um bocadinho na imagem da Brigitte Bardot, transportada para os dias de hoje, é lógico. Quais são os maiores desafios que encontraste para tentares recriar esta Brigitte Bardot? Aqui no caso da Vanessa foi porque tive que reconstruir uma cabeleira. Porque ela, em termos de, digamos, tem pouca camada de cabelo e um cabelo para o fino e por isso eu tive que lhe pôr muito cabelo, tive que lhe pôr muito cabelo para conseguir atingir o objetivo. O Fama chorou bem porque não faz reportagens sobre as próprias apresentadoras, que é muito umbiquista. Portanto, não fazemos, fazemos sobre todas as outras figuras públicas. Por que a escolha da Vanessa Oliveira? Olha, é uma pergunta muito fácil de responder. Neste momento eu acho que a Vanessa, é uma aposta que nós temos na Vanessa, ela fez um desfile o ano, portanto, na coleção passada, connosco em Barcelos, na qual resultou muito bem e então pensamos, já na altura, ficou o bichinho, quando ela desfilou, vai ser a Vanessa na próxima extensão. E por que não? E assim foi. Eu ia dizer que é um namoro, se calhar não calha muito bem, não é? A relação que tenho com a Ana Sousa começou num desfile em Barcelos. Eu desfilei alguns vestidos dela, principalmente os vestidos de noite que eu amei e então acho que ela também gostou um bocadinho de mim. E chamou-me então para ser a imagem desta nova campanha do próximo outono e inverno. Marca Ana Sousa atualmente é um projeto que já iniciou o seu projeto desde 2000, com uma projeção maior em termos de presença de lojas, em que nós quisemos sementar a marca como uma marca de presença no mercado com maior notoriedade e começámos a abrir as primeiras lojas em Portugal em 2000. Apesar da marca ter sido criada em 1992, achámos que em 2000 era um ano certo para fazermos algo. E portanto, esta caminhada temos vindo a fazer, estamos hoje em dia em 2010 e felizmente, orgulhosamente, temos conseguido cimentar a nossa posição no sentido de cada vez mais estarmos presentes em mais mercados, em mais países e uma coisa que a mim me orgulha imenso é vestir cada vez mais mulheres e ver as mulheres que estão cada vez mais bonitas com a roupa Ana Sousa. A Música A Música A CIDADE NO BRASIL